Olá pessoal, este é mais um vídeo do canal Educa Berge. Eu sou Angélica e hoje vamos explorar um tema fascinante. Descubra como a tokenização de ativos está abrindo novas portas para o mundo empresarial. Fica com a gente e preste muita atenção, pois este é um assunto que você vai precisar conhecer muito em breve, num futuro bem próximo. Seja você estudante, empresário ou empregado. Antes de mergulharmos nos detalhes, vamos esclarecer o que exatamente é a tokenização de ativos. A tokenização é o processo de transformar ativos físicos ou financeiros em tokens digitais armazenados e negociados em uma blockchain. Blockchain é uma tecnologia de registro distribuído que garante a segurança e a transparência das transações, mantendo o histórico imutável de todas as operações. Então, quando falamos em tokenização, esses tokens representam a propriedade ou direitos sobre o ativo subjacente e podem ser negociados de forma fracionada e instantânea, eliminando intermediários e aumentando a eficiência dos mercados. Agora que entendemos o conceito, vamos explorar como essa digitalização radical está mudando o jogo empresarial. Desde imóveis até ações de empresas e obras de arte, A tokenização está democratizando o acesso a uma ampla gama de ativos, antes restritos a poucos privilegiados. Isso está transformando ativos imobilizados em mercados mais líquidos e acessíveis, permitindo que um número maior de investidores participe de oportunidades de investimento antes inacessíveis. A tokenização também está revolucionando o acesso ao capital para empresas. Ao tokenizar ativos, as empresas podem rapidamente converter ativos em liquidez por meio de plataformas de negociação, facilitando então a captação de recursos para financiar projetos e iniciativas. Isso significa mais oportunidades de crescimento e inovação para as empresas de todos os tamanhos, impulsionando assim o desenvolvimento econômico e empresarial. Além disso, a tokenização estabelece novos padrões em transparência e segurança. As transações em blockchain são registradas de forma imutável e transparente, fornecendo um alto nível de confiança e auditabilidade. Os contratos inteligentes automatizam e executam acordos de forma transparente e eficiente, reduzindo custos e riscos associados a intermediários. Em resumo, a tokenização de ativos está abrindo novas portas para o mundo empresarial, oferecendo maior liquidez, acesso ao capital e estabelecendo marcos em transparência e segurança. Este é apenas o começo de uma jornada emocionante com um futuro empresarial, mais inclusivo, eficiente e transparente. Eu agradeço por nos acompanhar hoje. Não se esqueça de deixar seus comentários e sugestões aqui de baixo. Até a próxima no canal EducaBergen.